e aí galera tudo bem com vocês gravando mais um vídeo para o canal aqui onde eu mostro o nosso robô quis né dando o seu melhor como sempre fazendo alegria da galera aí a nossa cliente aqui leilani tava tendo um problema com o robô não com o robô em si né mas no computador dela né o robô não tava abrindo ordens aí eu fui lá e fui ver o que tava acontecendo já consertei para ela aí ela comentou comigo que o nosso outro amigo Guilherme né nosso cliente dobrou a banca desde terça-feira gente olha poucos dias hoje é sexta né então rapaz muito rápido né e o dela não fazia várias entradas mas eu já consertei para ela era um problemina tive que reinstalar aí é vamos ver o áudio aqui sério fala para ele me mandar os feedbacks aqui poxa para me postar a galera ganha mas não me manda nada ela dobrou pô ele não fecha nada nada manual ele deixa o robô torada deixa ele confia no robô e nem olha olha ela vai até dar os tops ele nem olha o pc só olha porque eu peço eu falei tá certo tem que ser frio olha só que ele tá na conta demo né vou deixar o meu até sexta sem mexer tá em conta real para ver se vai eu falei dá na mesma o gráfico é o mesmo porque a gente vai explicar para vocês no forex não tem manipulação o gráfico é o mesmo na na conta demo ou na conta real não muda nada absolutamente nada gente o que o robô faz na conta real ele faz na demo e o que ele faz na demo e faz na real é a mesma coisa pede para ele me mandando os feedbacks mandando as fotos dos resultados entendeu que da mesma forma que eu ajudei vocês tem que me ajudar também para fazer propaganda do robô tal é que eu ajudei a galera aqui não é um grupo de pessoas aqui se não me engano 12 pessoas eu ajudei eles é com preço legal entendeu quem quiser também é participar desse tipo de coisa é só junta 10 ou 12 pessoas que a conversa fica eu instalo robô para as 12 pessoas e fica um preço bem acessível para cada um claro que eu não vou dar de graça né mas então vamos lá ela fala mas aí para para não olhar é mais fácil com dinheiro real a gente olha toda hora isso que eu quis dizer vou te mandar os resultados olha isso aqui gente olha 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 isso olha isso olha isso olha isso 3 dias de operação Olha que coisa mais linda Tem os stops Com certeza tem Mas olha isso Os stop loss É mais ou menos em 5 dólares Já os stop gains Em 8 dólares, 7 dólares Isso é matemática O stop gain sempre tem que ser maior Do que o stop loss É assim que funciona Eu falei É por isso que eu não aguento e fecho Porque eu tenho esse erro Eu vou lá e meto o dedão E fecho as ordens Tem que confiar no robô Tem que deixar o robô trabalhar Olha eu vou tentar nem olhar mais Sexta que vem eu olho Você viu que mesmo tomando loss Ainda sai no lucro Se deixar o robô quietinho Trabalhando Mas o gráfico dele está diferente Ele mexeu no gráfico O time frame está em H1 Ao invés de M1 É que esse menino é novo no focus Ele não sabe Mexer Entendeu gente Aí o gráfico dele O time frame que eu deixo É esse daqui Deixa eu entrar na VPS Para vocês verem É de M1 E o gráfico Eu deixo esse template aqui Verde e vermelho E 100 grades Mas isso não muda nada É só É só a cor mesmo que eu gosto Mas isso não muda nada Não interfere em nada Olha para falar nisso Nosso robô já está dando lucro Aqui para mim já Está vendo em tempo real aqui Essa conta real Vocês podem ver aqui Vou tirar isso aqui da frente Vocês podem ver aí Que é conta real Está bom Não tem nada de conta demo aqui Aí minha conta real Comecei essa banca Com 200 dólares Gente Em menos de um mês Olha aqui o valor 431 dólares Aqui ó 431 dólares Porque tem umas ordens abertas Cara Esse robô é sensacional Sensacional Era para ter feito muito mais Porque eu vou lá E fecho as ordens manualmente Mas vamos lá Depois eu fui conversar Com esse Guilherme Que é o nosso cliente Eu mandei um áudio para ele Irmão Boa tarde Tudo bom Cara A Leilani falou para mim Que você já dobrou sua banca Que o robô já dobrou sua banca Queria que você me mandasse aqui Para eu poder postar Mandar seus feedbacks As fotos Entendeu As operações Tudo certinho Que é da mesma forma Que eu ajudei vocês Eu gostaria que vocês me ajudassem Para poder fazer propaganda Do robô Aí ele falou Opa Depois que você instalou Deixei o PC ligado No primeiro dia Creio que era pelo horário Ele pegou o head Mas não é Porque estava cheio de notícia E esse negócio de coronavírus O mercado está louco Gente Olha Mas depois recuperou tudo Porque eu deixei ele ligado Aí ele se ajustou Vou te mandar o print Eu falei Sim cara O robô é top É só deixar ele ligado 24 horas por dia Manda sim Aí ele manda Ele fala Fez 50% da banca Em 3 dias Ou seja Gente Não foi Não dobrou não Mas fez 50% da banca Cara Você está doido Porcaria de computador Está dando uma travadinha Ele fez 101 dólares Ele começou com a banquinha De 200 Aqui vocês podem ver Depósito de 200 Deu lucro 99,52 Mas aqui está mostrando 101 dólares Ou seja Fez mais de 50% Da banca Cara Em 3 dias Deus me livre Deus me abençoe Com isso Eu falei A Liliane Diz que tinha Dobrado Mas mesmo assim Está lindo demais Esse resultado Cara Olha Ótimo Para mim O erro do pessoal Está sendo Não confiar no robô E deixar 24 horas Para ele se ajustar No primeiro dia Ele tomou um red Violento Mas depois Recuperou É Foi o dia que ele se topou Até no meu canal Do Telegram Está lá gente No vídeo do Youtube Eu sou transparente Teve um dia Que o robô tomou Um stop loss Entendeu Mas normal gente Isso é normal Você operando manual Você toma stop loss Os robôs não são diferentes Olha O pessoal está errando E não confiar E deixar ligado Mas é isso aí Olha o que eu falo Então Eu avisei desde o começo Que o robô Forex Tem que ficar ligado 24 horas Mas a galera Fica metendo o dedão Aí perde dinheiro mesmo Parabéns Parabéns pela disciplina Irmão Olha Obrigado Sexta que vem Dou novas informações Se foi bem aqui Eu falei ok irmão Mas com certeza vai ser Basta confiar no robô E não mexer em nada Olha ok Obrigado E é isso aí gente O nosso robô quis ir Dando um resultado Para a galera Um resultado monstro Entendeu É Nosso amigo Sargento Aguiar Aqui Deixa eu ver Ah um churrasquinho Na casa do Sargento Hoje E é isso aí gente É Devido a essa pandemia Galera É Tem gente aí Que acha ruim comigo Falando que eu estou Desvalorizando o robô Sabe Umas pessoas grandes Que veio me xingar aqui Mas devido a essa pandemia A galera não tem dinheiro Cara Eu estou fazendo um robô Por Dois mil reais Pronto Estava quatro mil e quinhentos Mas Conversei com o meu sócio Está liberado Está liberado Dois mil reais Porque essa pandemia Está acabando com a galera E vocês conseguem Parcelar no cartão de crédito Viu gente E tem um esquema também Que eu faço para o pessoal Você arrumando dez pessoas O robô vai sair Baratinho para cada um Se você arrumar dez pessoas Para comprar Uma vaquinha Vai ser duzentos e cinquenta dólares Para cada um Beleza Vai sair mais barato ainda Tá bom gente Um ajuda o outro Uma mão lava a outra E é isso aí gente O vídeo está ficando longo já Todos os dias Eu provando que esse robô É top É dos melhores do mercado Não é à toa Com os traders grandes aí Os maiores traders do mundo Que mexem com conta De quinhentos mil dólares Seiscentos mil dólares Confie em colocar Esse robô para rodar Porque é um robô seguro E é um robô lucrativo Tá bom gente Se inscreve no meu canal Deixa o like Ativa o sininho Para não perder nada Segue meu Instagram Que vai estar na descrição Do vídeo aí E eu vou deixar O meu canal do Telegram também Onde vocês podem acompanhar Os resultados As postagens Falou gente E está esperando o que Vem lucrar com a gente